São 11 horas e 52 minutos em toda a bachada. Você falou o negócio da China? Isso. Antigamente quando o negócio era bom, o cara falava, o cara fez o negócio da China, não é isso? O negócio da China. O que será, né? Pra você ver, é como isso na China. Já com o Japão, a gente nunca fala aquilo. Abre o olho, meu filho. Abre o olho. É difícil. Seja como for, eu tenho dois amigos na China. Um é o Robson Agondi, que está lá. E o Maurício. E o outro é o Maurício Cupertino, que está lá. Vamos falar um pouquinho desse futebol chinês aqui com o Cezinha. Você confere pra Top Games, a top da Baixada Santista. A top da Baixada Santista. Estou aqui com o Cezinha. César Solera. Solera. Obrigado por ter vindo. E você teve a incumbência de levar o Luxemburgo pra China, né? Foi o negócio da China, não? Ô, Flamengo. Primeiro, boa noite aí. Obrigado por convite do Lombardi. A gente veio no programa. Estamos aprendendo com essa turma aí. Muito prazer estar aqui. A China, já desde 2008, 2009, ela vem fazendo um trabalho pra estruturar o futebol profissional. E com isso, a contratação de grandes nomes, pelo poder aquisitivo que o país tem, eles estão contratando realmente o que tiver de melhor no mercado pra poder deixar um legado, fazer um trabalho diferente, porque... Mas agora não está tanto assim, né? Está melhor. Hã? Está melhor. É que agora eles estão indo buscar... O governo já não friou lá? Não. Na verdade, é assim. Com a nova lei que saiu, ele tributou as transferências acima de 6 milhões de euros pra que se invista na base. Não que parou de investir. É que eles querem formar jogador em jovens pra disputar uma Copa do Mundo. A China tem um projeto, assim, muito real, assim, no que se refere a desempenho e a implantação do esporte no país. Eles querem, em 20 anos, disputar uma... uma... semifinal de Copa do Mundo. Isso está muito claro. Quando a gente falava 10 anos atrás, ninguém via o Guanzo Evergrande fazendo um jogo com o Barcelona no Mundial de Clubes. E serveu isso agora, né? Então, eles vêm a cada ano melhorando as contratações. Então, por exemplo, em 2008, eu trabalhava numa empresa que levou o Muriqui pra China. Era um jogador do Atlético Mineiro e foi contratado. Hoje, eles já falam em Mascherano, Cavani, Então, assim, as coisas estão nivelando cada vez mais por cima. Quantos técnicos brasileiros têm na China? Atualmente, o Maurício Cupertino. Só? Só. Não tem mais na China, não tem? Não, não. Hoje tem a primeira divisão, ela é dominada por europeus. Brasileiro, só o Cupertino? O ano passado, o ano passado, começou Cupertino e o Filipão. O Filipão ficou lá há três anos, muito bem, foi tricampeão chinês. O Filipão? É. Ele saiu de lá? Agora, provavelmente, ele vai ter um ano, assim, mais tranquilo, que eu acredito que ele queira acompanhar a Copa do Mundo, tal, né? Foi pronta, com expectativa de pegar uma seleção da Austrália e foi, não foi a, não levaram ele. É, mas ele saiu e fez um trabalho de excelência. Mas o Levir também não foi pra lá? O Levir Cup? Não, o Levir foi pro Japão. Ah, foi pro Japão. Não tem mais. Japão. E os chineses, eles se interessam por jogadores que já estejam num padrão de fama internacional ou eles também pegam possíveis futuros valores? Eu vou tentar sintetizar bem rápido. Não tem como se discutir com um país de 5 mil anos, os caras não são inteligentes. Eles são muito inteligentes. Seria legal que todos os jornalistas que trabalham no esporte, que cobrem o Brasil, tivessem a oportunidade um dia de visitar a China. Porque se você falar de estrutura física, campo, estádio, a estrutura, tudo que você pedir lá, eles te dão o melhor que eles puderem. O que eles não têm é o know-how, que é o que a gente tem. Então, assim, a cada ano, eles vão melhorando mais o nível de contratação. Então, por exemplo, hoje, para se contratar um jogador estrangeiro, eles fazem um mapeamento completo, porque não pode errar. Se você errar um estrangeiro na China, dentro do campo, você tem um resultado ou positivo ou negativo. Então, eu acredito assim, antes eles contratavam jogadores desconhecidos com bom desempenho. Conforme foi aumentando a demanda de fãs, eles começaram a contratar jogadores famosos em final de carreira, vamos dizer assim. Agora... É, porque você contrata o cara com nome? É. Com nome? Para trazer público. Mas o cara chegará e está nos estertores. Já está, já está... O Diego Souza esteve lá? Não, o Diego Tardelli? Quem foi? Diego Tardelli esteve lá. Está muito bem, né? Então, mas agora o que eles estão... Agora a tendência é eles buscarem nomes no auge da carreira, que eles têm dinheiro para isso. E essa limitação que o governo fez, um percentual... Não é uma limitação. É uma obrigação. Assim, ó, um percentual... Passou de 6 milhões de euros da contratação, você tem que dar exatamente 100% do valor para investir na base, para a federação. Se tu comprar um cara por 7 milhões, tu tem que pegar mais 7 milhões e enfiar na base. É isso aí. É porque a China... O presidente, né, César, ficou decepcionado porque a China não foi para a Copa. A partir daí, ele deu essa... Mas o Lombardi... Porque ele não estava investindo na base como deveriam. Mas a China nunca foi para a Copa. Foi, sim. Jogou contra o Brasil, Armando. 2002. A Copa de 2006. 2002. O Brasil foi campeão. Ah, 2002. A expectativa era muito grande. Até o Roberto Carlos fez um bom de foco. Minha máxima culpa. A expectativa era muito grande. Eu acredito que a China, hoje, ela está iniciando o trabalho que o Japão fez na década de 90. Inicialmente foi o Zico, já com uma certa idade, depois melhorando e aí ela vai chegar no auge. Eu acho que ela tem apelo, ela está se organizando muito bem. É um negócio absurdo. Você pega os estádios lá da segunda divisão, eles são controle remoto, ele fecha. É um negócio impressionante. E esse investimento na base que você está falando que a China está fazendo, eles estão investindo também em treinadores europeus? Brasileiro, europeu. Por exemplo, agora tem um... O presidente da China, o que ele fez? Ele implantou como matéria escolar, igual tem matemática, biologia, tem futebol, é matéria de aula. Está virando uma obsessão. Tem um exército de chineses no mundo praticando e conhecendo futebol, porque eles querem inserir isso na cultura do país. Porque no Japão é muito forte o futebol escolar. Sim. E eles continuam te encomendando. Então, inclusive, tem pedidos de treinadores brasileiros de escolinha para ganhar um valor menor, né, lógico, para poder... Não fala isso que vai ter gente aqui que tem escolinha. Flavinho vai para lá. Flavinho tem uma escolinha... Não, é... Fala fluentemente o chinês, o janeiro, o janeiro, o janeiro, o janeiro, o chungo, eu tenho um janeiro. Mas eles continuam pedindo para você esse profissional de categoria de base? Sim, tem esse pedido para a categoria de base. Existe mercado lá para isso? Tem, tem mercado para isso. É importante salientar o seguinte, os chineses, eles não são bobos, né? Então, assim, se você analisar de dois anos para cá, quantas transferências do Brasil foi para a China? Diminuiu... Quantas o quê? Transferências. De jogadores. De jogadores. Por quê, Cé? Fala por quê. Em 2015, quando teve aquela debandada, que foi o Jadson, Luiz Fabiano, foi... Até então, iam muitos brasileiros. Hoje, às vezes, por nós não conseguimos entregar um resultado que eles esperam, eles meio que viraram o holofote para a Europa, né? Mas qual é o resultado que eles esperam? Se você manda quatro ou cinco brasileiros, lá os quatro ou cinco não podem ser campeões. Não, não é... Não é só vai ser. Mas, assim, é... É comportamento. Não, eu acho assim... É atitude, é trabalho, irmão, eles analisam tudo. Quando você, quando você contrata um estrangeiro, todo mundo se espelha nele como profissional, como atleta, como ser humano. Eu tenho um atleta hoje que está lá na China há quatro anos. Ele é pouco conhecido no Brasil, é o Ivo, um atleta que jogou na portuguesa. Como é o nome? Ivo, que era da portuguesa, jogou um tempo no Palmeiras. Ele, na China, ele é ídolo, mas é um cara, assim, que se adequa à cultura. Eu nem falo de comportamento, é a cultura mesmo. Você tem que ter uma leitura, porque é muito diferente. Disciplina. Não, e a cultura mesmo, né? É tudo diferente, a alimentação... Você conhece bem a China? Conheço, eu já fui algumas vezes. Eu nunca estive na China. Eu estive no Japão, duas vezes. Na China, nunca fui. Quem tem olho grande não entra na China, por isso que você não vai falar. Mas é o seguinte, eu vou já acordar para você. Deve ser terrível a comida, a alimentação, o clima. Não, hoje, o mundo, ele é muito globalizado, né? Por exemplo, em Pequim, você vive tranquilamente, né? O que é difícil mesmo é a cultura, né? Às vezes, o chinês, ele tem certeza que ele está fazendo o melhor para você. E, às vezes, pela tua cultura, você acha que ele está querendo te prejudicar, porque tem uma diferença, um choque cultural muito grande. Então, a pessoa que vai para lá, ela tem que ter algumas características que tem essa leitura, porque não é nem por má fé. Às vezes, ela pode não dar certo por não conhecer a cultura. Por que o Luxemburgo não ficou lá? Na minha opinião, não foi por trabalho, porque ele trabalhou muito. É, tanto... O temperamento dele. Se você for analisar, o time que acabou, que fez a última rodada, foi exatamente o mesmo time que ele montou e que fez a pré-temporada aqui no Brasil. Eu acredito que houve um choque cultural muito grande entre os chineses e os brasileiros. Mas por que tipo de choque cultural? A falta do idioma? A falta do idioma, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo, Armando. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, um dia eu fui fumar no salão de jantar e veio o chefe me dar uma bronca. Eu falei, quem te falou que eu estava fumando? E era o meu melhor amigo americano. Eu falei assim, meu, tu me caguetou. Ele falou, não, Ricardo, aqui a gente, se eu fosse falar contigo, tu ia dar risada para mim e continuar fumando. Aqui é normal a gente falar para o chefe, porque o chefe é que tem hierarquia sobre você. São caguetas, juiz. Depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, ele tem razão. Dentro da nossa cultura, o cara é um cagueto, é um sacana, mas dentro da cultura deles é a lógica, tem que falar para o chefe, para o chefe, para dar resultado do trabalho. Eu acho que deve ser um exemplo. Não, eu vou mais para o lado do profissional mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, com o avanço da ciência no futebol, a quantidade de treino, a carga de treino diminuiu. Antigamente, se dava um treino de três, quatro horas. Hoje, você pega um treino de 45 minutos em alta intensidade, você já treina muito bem a equipe. E, às vezes, por exemplo, o chinês, ele entende que você tem que dar dois períodos. Não estou dizendo que esse é o caso, mas são essas pequenas diferenças e que, às vezes, com o resultado não vindo, isso pode ir se alastrando. Eu acredito muito nesse detalhe. É mais um choque cultural. Ele pode interpretar como comodismo. O que aconteceu com o Levi Cooper aqui? É o choque cultural. Eu ia falar isso aí. Porque é uma coisa normal no futebol, você ter as folgas. O time joga sábado hoje em dia aqui no Brasil e vai ter outro jogo no outro final de semana, o técnico dá domingo, segundo, e a representação na terça. só que quando você está numa sequência de três, quatro porradas resultado ruim, você tem que ter bom senso e falar, bom, eu vou diminuir a folga. Porque para fora, externamente, externamente, pega mal. Parece que os caras são vagabundos e que não estão treinando. No futebol brasileiro, que aconteceu com o Levi Cooper aqui, a brincadeira. Não é isso? Não tem bom senso. O Levi Cooper é o seguinte, o Santos não vinha bem e o povo, o torcedor do Santos, achava que ele tinha que treinar mais, segundo, terceiro, então você treinou. Só que era final de temporada. Só treinou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, então deixa eu. Na China foi isso, o que eu quis dizer foi isso, na China tomou três, um empate, duas derrotas, o chinês achou que tinha que treinar de manhã e de tarde, não é só de manhã quando estava ganhando. Não é isso? Tem alguns fatores, é uma somatória de coisas. Por exemplo, o Wanderlei, quando foi feito o projeto, o presidente queria que o Wanderlei implantasse toda a estrutura no clube, desde a construção do CT, toda a estrutura no clube, desde a construção do centro de treinamento, levasse profissionais brasileiros para que os chineses pudessem aprender. Então, no caso, o Wanderlei levou fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, auxiliar, preparador de goleiros, levou uma equipe grande. Aí levou tudo isso? Levou, mas assim, eu sou um defensor, não concordo quando alguém fala assim, por exemplo. Aí ele levou a patota dele, muito pelo contrário, foi fechado um pacote e ele com o pacote que foi fechado, ele contratava os profissionais que ele queria. Ele que pagou no bolso dele. Então, foi por conta dele, ele queria fazer o melhor para o clube. Só que acontece, quando você chega num país que você está com quatro, cinco pessoas, é fácil administrar, mas às vezes você está com dez, doze, isso se torna um pouco maior. E aí o choque cultural, que já é difícil para uma, duas, três pessoas, para dez, doze, aí é muito maior. Aí somando uma série de fatores, essa diferença cultural, o Vanderlei é um cara que ele defende a equipe dele até o último e eu acho isso louvável, por exemplo, se o roupeiro tiver um problema e ele tiver com a razão, ele vai e bate de frente, ele é um cara que ele defende o povo dele, eu acho isso louvável. Então, isso daí são pequenas coisas que não deram resultado. Mas tanto foi bem feito o trabalho que no ano seguinte, na estreia do clube em casa, o presidente, nos convidou, nós ficamos um mês lá, fomos ver a estreia do time em casa, o presidente nos chamou para jantar, isso, assim, isso são coisas que não é uma coisa à toa, o dinheiro não paga. Qual é o clima lá na China? O clima, normalmente, de novembro... Frio? Não, não. De novembro até fevereiro, março, é neve, muito fio. Neve? É, chega a nevar. A partir de março, aí, chega a maio, junho, é Rio de Janeiro, é mais pesado. O que, desculpe a curiosidade, o que vocês comem lá na China? Não tem feijão. Você só está preocupado com a comida? O que tem? Arroz, arroz e arroz? Tem arroz, tem muito peixe. E frango? Frango. Cachorro também come, não come? Não, cachorro é na Coreia, né? Ah, eu sabia que era um dos dois. Eles, normalmente, o chinês é uma riqueza gastronômica absurda. Um jantar que se serve, normalmente, não tem menos do que 30, 40 pratos. É muito rico. Então, você tem... Mas só na capital, né? Não, não, em qualquer... Isso é uma cultura do povo, né? Sim, mas a pobreza na China é alarmante, desculpe. Não é. A pobreza na China é de terceiro mundo. Não. A China, não tem o meio termo. Ou os muito ricos, ou os muito pobres. O meio termo, o balanço, não tem. É o que eu vi, vou dar até o detalhe aqui. Na revista, isto é. Estou até dando o nome aqui. Ou seja, o disparate da classe social. O Sérgio é vivo vivo. Ele pode confirmar se é ou não é. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Assim, ó. Eu já fui mais de 30 vezes para a China. Eu nunca tive problema com segurança. Eu nunca fui assaltado. Ah, isso é tudo. Eu nunca... Lá é o seguinte, o que o governo prioriza? O que é essencial para viver, por exemplo, escola... Olha nessa câmera aqui, por favor. Isso, isso. O que é essencial para viver, por exemplo, escola... Não precisa olhar para ele. Olha para cá. O que é essencial para viver, escola, transporte, educação, essas coisas que são muito baratos. Por exemplo, você pega um táxi lá, anda uma hora de táxi, você paga cinco reais. Lá não tem hospital de graça, mas você vai pagar uma consulta no hospital, é dois reais. É tudo muito barato para sobreviver. Em compensação, as coisas caras é o país mais caro do mundo. Daí o motivo da maior réplica do mundo vindo da China. Você entendeu? Por exemplo, a BMW, não sei se pode falar a marca, eu já falei. O lugar mais caro do mundo, das marcas famosas, é na China. Em compensação, o que é essencial para a vida, o povo tem muito acesso. Então, lá ninguém passa fome, lá ninguém é assaltado, tem acesso à escola. Para você ter um... Mas você fala em toda a China? Em toda a China. Para você ter um país, salvo erro, com dois bilhões de habitantes, ou próximo disso, você conseguir educar todo mundo, não ter miséria, não ter assalto, lá tem pena de morte. Tem a pena de morte? Tem a pena de morte. Por que o estrangeiro, quando vai para lá, não dirige? Porque existe uma lei no país que se o pedestre for atropelado, a multa é altíssima, o governo tem que pagar. Então, às vezes, quando você está andando na rua, às vezes os caras se jogam para pegar esse benefício. Então, os jogadores estrangeiros, assim, eles não dirigem, é só táxi. Aí eu estou falando da diferença cultural. Por exemplo, será que o atleta consagrado, ele está preparado para ficar esperando no hotel ou táxi chegar para levar ele para o treino? Será que o fisioterapeuta está preparado para passar por isso, que não é uma coisa normal para nós? São essas pequenas diferenças que somando a tudo, a resultado, isso gera um problema, né? César, e o público lá? Qual é a média de público nos estádios? E tem estádios para 60, 70 mil pessoas? Lá só tem estádio para 60, 70 mil pessoas. É muita gente, né, cara? É um país muito grande. É muita gente. Tem um estádio muito grande. A média de público, salvo erro, a primeira divisão, 40 mil pessoas. 40 mil pessoas? Na média? É. Seu preço de ingresso é alto? É caro? Não, é mais ou menos igual aqui. Mais ou menos igual aqui. Mas está se tornando uma paixão nacional, né? O Luxemburgo pegou uma grana miserável nessa rescisão. É, eu espero que... Bom. Lombardi. É assim, ó. Ele não pegou nenhuma grana absurda. Ele pegou o que foi combinado. É, exato. Eu digo, foi muito. Não, foi o que ele merece. Porque ele foi o melhor, foi o profissional mais vencedor da história do Brasil. Nós temos que reconhecer isso. Claro, ele merece. Então, assim, ó. Ele combinou, ele saiu do Brasil, ele está na Série A, no Cruzeiro. Ele foi para um time da segunda divisão da China. Ele combinou um tempo de contrato. E se se rompeu, tem que pagar o tempo de contrato que foi combinado. Simples assim. Não teve nada, multa astronômica, nada. Foi um negócio... E ele saiu ou saíram com ele? Saíram com ele. Ele foi... O presidente não queria que ele saísse, né? Não queria? Não queria. Mas por que se o presidente não queria? Por causa dos resultados, né? O presidente queria que ele ficasse como diretor de futebol, manager. A torcida também pressiona para mudar o técnico? Não, é o ambiente, né? Às vezes, né? Quando o resultado não vem, qualquer segmento, há necessidade de uma troca. Eu pensei que fosse só aqui no Brasil que tivesse fofoqueiro, derrubador de tal. Não teve problema também de ambiente com o auxiliar, com o intérprete? Não, é... Foi até... Ele foi num programa, né? O intérprete, não. O intérprete dele foi uma pessoa muito séria. Ele comentou num programa que ele foi aqui no Brasil que isso é normal, isso é no Brasil, em qualquer país do mundo. Jogo de aposta, né? Não, não. Ele comentou que, conforme os resultados não vão vindo, existe um lado de cá e um lado de lá. tem o lado dos estrangeiros e o dos brasileiros, né? Então, isso é normal. O resultado não vem, isso vai acontecendo, aí cada um começa meio que defender o seu lado. É, mas quando não ganha, minha filha, pode ser... Pode ser no Japão, na China, na Itália, em Marte, em Vênus. Não está ganhando? Vai ser demitido. O Zidane, o Zidane ganhou só o ano passado, que acabou agora, dois meses atrás, cinco títulos com o Real Madrid. O Zidane está numa fase ruim com o Barcelona disparado na frente do... Vai ter um jogo semana que vem contra o PSG. Se perder... Dois jogos e de volta. Se ele sair fora da Champions League, ele vai perder o emprego. Ele vai perder o emprego. A gente sabe, né, Armando, que o dom de jogar bola, a questão técnica, ela não pode ser incutida dentro de um atleta, né? Nenhum jogador pode aprender a virar um Messi, né? Isso nasce com um atleta. Mas ele pode se desenvolver. E eu não duvido, não, do que o Cezinha falou a respeito do projeto da seleção da China para ser uma semifinalista para uma Copa do Mundo daqui a 20 anos. Porque nas Olimpíadas, a China se preparou para as Olimpíadas para ser o país número um em medalhas de ouro. Mas não começou há um ano das Olimpíadas. Eles não começaram há dois anos das Olimpíadas. Eles não começaram há quatro anos. Eles começaram muito antes a preparar os alunos nos centros esportivos nas universidades, nas faculdades. Preparar uma geração para que chegasse no período olímpico e buscasse as medalhas. Na hora certa... Eu vou interromper um pouco. No campeonato chinês da primeira divisão tem grandes jogadores. Tem jogadores excepcionais. Jogadores chineses? Chineses. Tem grandes jogadores. E eu preciso ler um pouco a respeito disso. Acho que seria legal buscar. Tem alguma dúvida em relação da origem do futebol. Todo mundo enxerga que foi os ingleses. Mas lá atrás nas províncias da China tinha uma guerra entre as províncias que era muito similar ao futebol. Depois eu vou ler com calma e tentar buscar isso. Parece-me que um confrontavam com o outro e o objetivo era cortar a cabeça e ir chutando aquilo até um determinado ponto que era muito parecido. Ou seja, jogavam futebol com a cabeça do perdedor. Tinha isso mas lá atrás, né? Isso é um negócio que tem... É, mas cultura de 5 mil anos, né? É, é coisa bem antiga, né? César, eu tenho que encerrar com você. Agradecer muito a sua presença e você já teve na China quantas vezes? Umas 30 vezes? Na Ásia mais de 60. Mais de 50 vezes lá na Ásia, ok. Mas ele nunca encontrou um lava-jato lá. Pode perguntar pra ele. Vem lava-jato lá? Agora tem... Pra lavar carro, sim. Confesso que eu não vi, assim, não percebi. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Um forte abraço. O dia que eu for conhecer a China, que eu não conheço a China, o dia que eu for conhecer a China eu vou pedir suas informações mais preciosas do que nunca. Maravilha. Obrigado a vocês pela oportunidade, viu? Tá bom. Obrigado, César. Fica com Deus. Obrigado, César.